Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento Vai, acelera Então vai, ó Ali na frente, ó, tá marcado 2.900 metros O aeroporto Vou ver se eu consigo Dar uma passada por lá Ver se eu acho Uma arma melhor pra mim O pessoal tá falando aí pra mim comprar uma arma Lá no Na Trader City, mas eu não vou Eu não vou comprar não Eu tô guardando esse dinheiro pra mim Ver se eu consigo comprar um cofre Calma aí O negócio foi, parece uma quest Deixa eu só ver onde que é Ah, mó longe, não vou lá não Se fosse pertinho Eu ia dar uma olhada lá, ver se eu achava alguma coisa Pelo visto vai ter que ser lá Pro aeroporto mesmo, vamos pra lá Arruma o aeroporto agora então Que isso Olha, tem mais base ali embaixo Sim, o que é que é o negócio flutuando Sim, é uma base lá Acho que é aquela base que eu vi aquele dia Nossa senhora, tá rápido demais Tô quase 100 por hora aqui na descida Na bicicletinha Que isso, véi Então vai lá 2.000 metros do aeroporto Vamos pedalar Deixa eu ver em primeira pessoa Primeira pessoa no mato é impossível de De usar Ó, estamos chegando no aeroporto Menos de 1.000 metros Eu sei que eu tô num campo aberto aqui pra caramba Eu posso tomar um tiro aqui a qualquer momento Meu Deus Vamos ver se Eu chego ali naquela 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 floresta ali da frente E eu E a partir dali eu vou de a pé Tá meio estranho isso aqui, hein Tô chegando pela parte de baixo do aeroporto, ó Já tô vendo os angás do aeroporto aqui Então vamos chegar ali naquela floresta Olha, o aeroporto já tá logo ali, ó Vai, vamos Chegar logo nessa Nessa linha de árvore aqui Guardar minha bicicleta Nossa, tá tremendo tudo aqui, ó Bicicletinha, pula que pula Pula, bicicletinha, pula Então vai, vamos Dar uma parada aqui Para, bicicletinha, para Vamos sair dela Vamos pegar ela de volta Vem cá, bicicleta Olha Eu não tô entendendo muito bem o aeroporto, não Pronto, peguei minha bicicleta Deixa eu chegar aqui embaixo de uma árvore Deixa eu olhar direito Ó Tá marcado aqui Tem um aircraft dealer ali Opa, soldar Apareceu alguma coisa, hein Ah, tá longe Nossa, olha onde que é o treco Tá lá embaixo Ah, eu tô com fome Tô com fome, mas tá de boa Enquanto eu não tiver os dois piscando, tá nice Esse aeroporto tá estranho pra mim Tá diferente esse treco Não tô entendendo isso Não lembro de ter esse murinho aqui, não Falar a verdade Eu nem reconheci o aeroporto chegando ali Acho que faz tanto tempo que eu não venho aqui nesse aeroporto Que Eu esqueci como que ele era Ou tá diferente aqui nesse servidor Sei lá Opa, ali parece que tem uma safe, ó Tô vendo aquelas bolinhas vermelhas Da safe ali Olha lá as bolinhas Vai, então eu tô guardando aqui o meu dinheiro Cadê? Deixa eu ver quantos que eu tenho Eu tenho Uma briefcase com Dois Dez Silver bar E a de ouro Tá com três Tô com trinta gold bar Então vai, onde que a gente vai atravessar aqui? Vamos atravessar aqui rápido, vai Opa Um zumbi Falei pronto Alguma coisa ali Um zumbi Sai de boa Vai, aparentemente tá tranquilo aqui Vamos atravessar rápido pra esse muro Pegar aquela linha de árvore ali da frente Opa, deu um load lag aqui Pra poder ver o que que Como que tá a situação aqui dentro do aeroporto Vou até dar uma deitada aqui Pra me recuperar meu fôlego Se eu precisar atirar aqui Eu consigo Deixa eu ver como é que tá a minha mira Sim, tremendo pra caramba Se bem que se eu precisar atirar na hora Eu acho que é só usar um penkiller aqui Que fica de boa Quantos que cabem nessa Dessa briefcase? Eu acho que cabem uns Uns cem, será? Porque o custo do cofre lá Que eu tô querendo comprar É cem E ele Ó, é cem não É uma briefcase dessa completa Então se for cem Falta sete Gold bar Então é agora que eu perco o meu fôlego Vamos chegar Olha Aqui já dá pra ver legal, hein Vamos ver O que que é aquilo ali? Será que é base de algum jogador? Não é possível Vou ter escutado em alguma coisa Olha Ali tem umas barracas militar Parece que tudo estou em um carro O que que tem pra ali? Como é tudo editado nesse treco Eu tenho que Tomar uma olhada com calma Pra ver onde que eu vou Acho que vou continuar seguindo daqui Opa Tem É um muro Olha Pra mim tomar um tiro aqui É facinho Pelo menos eu tô bem camuflado Não é tão fácil de me ver assim não Pelo menos não De longe Vai, vamos dar uma olhada aqui O que que é aquilo ali na frente? Que tamanho de pedra é essa, meu Deus? Cresceu uma pedra no meio do aeroporto? Olha Tem tão um espantalho ali Acho que é onde que tem as barracas militar que eu quero ir Lá no fundo Ali na frente deve ter algumas também, mas Sim, ela é ela lá Só que eu não vou lá agora não Pra ver se é isso aqui nesse campo aberto Desse jeito Nem a pau Tem alguma coisa ali também O que que é aquilo? Tem um carro? Ó, tem um carro ali na frente Vamos ver o que que é isso aqui Ah, casinha militar Só que tinha um Um saquinho Do lado Que susto? Olha onde que apareceu um zumbi Meu Deus Que sacanagem Pô Vê se é o lugar de aparecer zumbi O zumbi apareceu na minha frente Vou tentar contornar aqui Porque eu não quero dar tiro aqui não Vou contornar por trás aqui Meu Deus Que zumbi do capeta Aí mata do coração aqui Falei, pronto Logou um cara aqui na minha frente Olha, aparecendo zumbi pra tudo quanto é lado Se eu der um tiro É chamar o aeroporto inteiro Pro meu rumo Ó, tem um veículo trancado ali Tem um posto aqui também Tem um posto aqui Ó, ali tem mais barra que o militar também Eu vou naquelas ali da frente Porque as ali da frente parecem ser mais tranquilo de lá Porque se aquilo ali Não for uma base É um negócio muito visado Ó, um quadriciclo Ó, parece que não tá trancado não Vamos ver a gear Tem nada na gear dele Vamos ver Ficar com o motorista Tá sem combustível Nossa senhora Esse zumbi tá matando o coração O zumbi com certeza vai me ver também Vai zumbi Passa logo Vai embora zumbi O zumbi tá voltando Que à toa Tá fazendo uma ronda ali Vamos tirar ainda aqui por trás Ó, a casa militar é aquela ali Que eu quero ir, eu acho Só dar uma olhada aqui Com calma Vamos chegar mais pra frente aqui Porque a situação tá tensa Tem mais zumbi lá na frente Opa, tem um carro ali também Porque o carro ali parece um tendão Também não, hein Aquilo ali Vai, vamos ver aquele carro ali Como é que tá a situação dele Olha lá, a casinha militar ali na frente Porta tá fechada Ora, pô, tem um zumbi ali Não vamos no carro mais não Vamos ler a casa militar mesmo Opa, o portão tá aberto, hein O portão tá aberto A situação não é boa Tá vindo um zumbi pra cá Vou ter que matar esse zumbi, meu Deus Quer saber? Eu acho que vou entrar ali dentro Daquela casinha Vou matar o zumbi lá dentro dela Sim, o zumbi me viu Então vem, zumbi Abre porta Entra, fecha a porta Close door Ah, o zumbi me bateu Tinha que me bater, né Não sei porque eu troquei de Opa, já havia uma arma aqui no chão, hein Já é uma K Uma K Vem cá, zumbi Vem aqui até o fundinho Vai Então Esperar que ninguém tenha ouvido esse tiro Esperar que ninguém tenha ouvido esse tiro Vai, porta Isso Vamos ver o que tem aqui de bom Pronto, a porta abriu, meu Deus Quero fechar essa porta Até esse aqui que eu quero abrir Pronto Unição Então vai, vamos pegar esse treco rápido Olha lá, open bag Unição de AK O que tem aqui dentro Não tem nada Abre porta Opa Achei uma granada Com granadeira aqui, hein Uma bison Vamos ver se eu consigo levar ela Pra vender, vai Tem munição também Não tem nada Vai, vamos ver Por favor, mais duas portinhas Acho Cadê? DME DME Não tem nada Não é possível É, mas já saí no lucro Achei duas armas aqui Já tenho duas armas pra vender lá no mercado Negro Vai, open Será que eu consigo carregar outra também? Consigo Nice Aí sim Qualquer coisa já tem uma arma pra trocar tiro com alguém Vai, vamos sair disso aqui Vai, troca a arma Abra a porta Pô Ai, meu Deus Vai, porta Abre, pelo amor de Deus Pô, se eu tivesse no desespero aqui, hein Colocar em primeira pessoa Precou pra abrir Vamos sair no pinote Ah, outro zumbi aqui Meu Deus Vambora Que carlita sem roda Vou nem olhar Vou nem olhar ele, não Vou dar uma volta E tentar entrar lá pela outra parte do aeroporto Ver se eu acho alguma coisa Boa naquelas outras barraquinhas de lá O zumbi tá vindo? É Aberto pra caramba isso aqui Que isso? Olha, tem uns negócios editados ali loucão, hein Bom, pessoal Então, esse vídeo vai ficando por aqui Não se esqueça de deixar aqui no seu joinha Deixa aí também aquele seu favorito E é isso aí, pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau